Graheira Graheira Obrigado, senhoras e senhores. Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado 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 Nós temos um abraço Um abraço Um abraço RTV Um abraço Um abraço Um abraço Se você teaching Um abraço E aqui estão todos os livros, a gente quer fazer isso. Eles não gostaram. Na frente eles se dizem que cada um somente, a cada um exigir o mundo vai cair dos outros. E isso acontece mesmo. Todos os livros são diferentes. Eu não digo que vocês acharam que o mundo era muito grande. Então eles falem ilista, como você diz, é a filha Americanense como dizem que não é um problema Por isso não é uma vida antiga Não é uma vida, nosso nome é um bom que a gente e o carregal tem culpa para você Então sim, sim, se a gente se acompanha, e a gente se acompanha A língua da com se estimular, muito bom e também também a gente se acompanha, muito bom E aí? Thank you. Abozois, a coocê e nao, meaharia de l'ucova, a tema da nossa igreja. Está nao, a dar filha, a Eriam sisters, we're gonna make it that way. Bazi nao, corona nao, covid, taa a khakibna no covid-seye, aada haqaz nao, a bar artist abizde lana, naa taa a khakibna b-américa malati. E aje, b-awet sa-e da abeyu a'um d-lwaam darfte, Não é uma pessoa que não conseguiu ouvir o que não conseguiu fazer isso. A fund-raze do Brasil é uma bernama. Agora, eu estou com muitas pessoas. Eu conheço a Johanna. Eu conheço o estilo de reggae. Eu conheço o hip hop. Entretanto, na verdade, no estilo de música. Então, nós vamos falar, ok, você faz um compo? É 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 um compo? Então nós vamos começar a ter uma situação atualmente. Por isso, nós vamos fazer isso. Obviamente, nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Eu sei, eu sei Você sente que você não pode ser certain Tem muita dor, ninguém merece Você pode ser feliz se você está perdendo Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Parece que o mundo está tornando Mas vamos fazer isso Não é simples, mas vamos aprender In due time, we will overcome We will be alright In due time, the sun will shine In due time, our mothers will smile In due time, our land will prosper We gotta take life one day at a time And pray to God as we pass through time Cause we all will find out that this life ain't easy We gotta stay strong and fight these diseases We have each other and grow stronger in numbers We come from the motherland, land of our mother Eritrea, yeah, God is with us Politics is a religion, it's just corrupting the vision For our people to move forward, make the right decision Testing all areas, just not incisions Gotta love each other, that's the goal and the mission We gotta love each other, it's our very existence No, I told you about our stories Before I 거는 a message, I meant to say I thought they would not increase the fort in the heart What we really did Even if you learn italics in America, Inglis tales Of that we needed more And how will you keep in mind? Every thing is about your wife Even if you are everything Why don't you call something We wanted to follow for your body Na verdade, até aqui. Ele está lendo e droguando. No entanto, isso é coisa que há. Porque é só que a gente não consegue muito entender, mas não consegue entender como é e whatever você diz, meu querido. Não sei, mas... Doi, eu tenho uma conversa de texto, que podemos dizer uma coisa muito, vamos ver como é o entendimento. Então, as pessoas que estão dedicado, mudam a ser... Por exemplo, estamos니m a ver uma mesma coisa, O que é isso? O que é isso? É o que é o que é a questão. Que é um bom. Mas eu acho que é o que é o que é o que é o que é a gente. O que é o que é a gente. O que é a gente. É o que é o que é a gente. É assim que é um bom. Eu vou perguntar, meu amigo, deixa eu falar sobre isso. Isso pode ser um bom. É um bom. Não é bom. Eu acho que eu gostaria que você gostaria de fazer isso Eu acho que você gostaria de fazer um vídeo E você acha que você gostaria de fazer isso Você gostaria de fazer isso Você gostaria de fazer isso É assim que eu estou fazendo o resposta O que eu vou falar com a qual significa que é um plano de informação, é uma coisa mais rápida, um plano de standard, que é uma coisa que fazemos um plano de música, um movimento, um composição, um trabalho de Teams, que eu sei que é o composto. Nós temos que fazer uma música que fazemos, Como a gente tem a propriedade de produzir o carboide, ou o carboide. Não é muito forte. Eu falei assim, eu falei, 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 você falou, você disse, é assim, eu disse, Isso mesmo aí, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Então, você disse que ele disse, eu disse, eu disse, Muitos, os seus filhos estão, vocês precisam falar comigo Quando vocês têm dinheiro, eu vou falar Vou fazer uma coisa, porque vocês estão indo com os meus filhos, eu vou falar Você que vai entrar no livro Os meus filhos também Aqui você vai ter que encontrar! Viu uma família, você vai entrar no livro A year de Imerika Associações, eu vou falar sobre isso E eu vou falar sobre eles Vocês estão indo transferir Você fala em inglês Eu sou o João Berger em Américas, em um ano de dia. Dei chegar em um ano de dia. Eu lembro que nós fizemos um ano de dia. Bom, o que nós temos que fazer uma festa de estúdio? A festa de estúdio, nós fazemos uma música de rádio. Você sabe que a música é muito difícil. Nós fazemos uma música de estúdio. Esse é o que eu falei na minha gente. Eu fiz o tempo. O meu trabalho foi ensあ . Os outros tem mais profissional. Tudo o tempo de calculus era ensinado hoje. O tempo era para assistir com meu corpo. Eu sou estar escritando o que a gente quer usar para cá. O projeto que eu não sou. Eu sou Pandora Magazine. Elas perguntam que não conseguiam se meu cérebro. Eu sou de que trabalha com as pessoas. Eu sou uma das pessoas. Eu sou uma pessoa que não conseguiu. Eu sou uma pessoa que não conseguiu mrs. Eu sou uma pessoa que eu me dá para que eu não fico. Eu sou uma pessoa que eu não pericarei. Eu gudei. Eu para o que eu falo. Eu não sei, eu não vou seguir mais. Mas isso é um exemplo que ele queria que ele tenha um prazer. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, essa ideia que foi uma ideia que o inglês está aqui, que é o inglês, que foi o que está ali, porque estamos falando de nossa cultura. Então, vamos lá, vamos lá, vamos. Então eu acho que essa rotação no tempo quer fazer a melhor música. É uma melodia que eu quero fazer. É como uma música funk, é uma música mais grande. Então eu estou falando sobre o tema. Porque eu vou falar sobre isso. Eu quero dizer que... eu vou dizer que a mulher de uma mulher de Nile porque aqui, que é só isso, como ele vai verificar os autê, porque ele vai verificar os autê, mas qualquer mulher thorna vai nos fazer essa coisa. É bacana, já foi o si mesmo. Mas nós estamos com certeza que como é meu amigo, você quer que ele vá pra fazer o ativismo, é um afriqueiro pela U.S. e eu já grava esse ativismo de ordered Então ele vai ficar em nosso marzo, você quer que vocês, Se você sentiu uma coisa que você quer saber que você não vai ter publicado um monte de pessoas, e, quer dizer, você quer uma mulher ... ... o que você quer uma mulher que você quer receber um monte de pessoas? Você quer saber como você quer dizer alguma coisa, o que você quer dizer que você quer dizer. O que você usa nossa vida, meu amigo? No amor ainda se chama para a criança, para fazer isso, ele traz uma espécie de cultura, Isso é um estilo único que vai ser natural que faz a gente, uma época de música, mas parte de tudo. Por isso nos comentários Mas o que é isso? A gente tem uma música de mais. A gente tem um background. A música de western harmony. Que é uma música de mais ou de mais. A música de mais. A música de baixo. A música de baixo. A música de mais. A música de mais. A música de mais. um band que eles possuem as torque ou as músicas, ou as músicas, e ela acha que você vai tentando ter o músico? Como vos dizem que você espera? Porque quem você espera? Eles vão te dizer que todos nós temos que fazer memos. O que é isso? Como você diz que eles estão esperando, e quando você vai te dizer que você vai te dizer esse instrumento, eles vão te ver se você quer fazer um movimento. Vocês estão fazendo muito tempo! Então experimentamos! Então o senhor está experimentando. O senhor vê que você vai ter o campo da música. O que falar fazer a gente? Você quer falar que é isso? Porque teve um pouco de emoção e agora não tivesse o sugo que estava batendo. Mas nós falamos que foi assim. O que é pessoal que você ia achar? Sim, eu tenho que ser um pouco. Nessem a gente vai achar que você era mais uma doutora. Então o que eu falei não era mais uma faculdade. É isso porque eu não sabia que ela era mais uma doutora. na minha vida, a gente não sabe a coisa, não sabe mais nada, mas ele não sabe. Mas não tem nada, nunca tem nada. Mas eu tivemos uma palestra na minha vida, porque o tempo de eu cresceria é uma palestra, e dizia que é que você não sabe. Mas eu te lembro que quando a gente conhece na América, a minha vida é uma palestra, a gente quer dizer, ou a gente quer dizer, ou a gente quer dizer, Hába Ibn Zadrf Semiha Huma Alhamdulillah 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 E quando ela finalmente arrived Ela fez isso para survive Como a mulher de Nile A mulher de Nile Você é tão bonita A mulher de Nile Você é tão bonita É um prazer que você endures Para ser a pobreza Eu ainda vou ser tão bonita A mulher de Nile A mulher de Nile Com a estranca E com aиж V swab Você é tão bom A mulher doanken E nasодas E a mulher de Nile E nas A mulher de Nile A mulher de Nile A alma Your dreams of life and man You must start your journey again Like your mother before you Woman of the night You are so beautiful Woman of the night You are so beautiful Woman of the night You are so beautiful There must be something I could do To share your point of view Dream awaking at the night time Walking by the waterfall I felt The effects on us all From what they've taken Your legacy should be What the world has got to see And shine and fly it all The route from which you come Have dreams like everyone This time I won't forget you Woman of the night You are so beautiful Woman of the night You are so beautiful Woman of the night Woman of the night Woman of the night You are so beautiful Beautiful, beautiful You are so beautiful Beautiful, beautiful Where we have a now 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 Welcome to America 本来 I have a new government Let me bless you First of all For America It is the same I have a new government You are so beautiful Just aman With your knowledge In the country And you are so beautiful If it isаете You are so beautiful And you are look That I see It's the same You are so beautiful I can see You are so beautiful É isso aí que a gente tem que falar sobre a cultura, que a gente tem que falar sobre isso, não é muito importante, porque é muito poderoso. A gente tem que ouvir a gente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar com a música, a música, a música, a música. Então, quando você diz que você faz, o que você faz, é que você faz. Como você faz uma tradição em uma música, você faz um cabaço de quebra-cabába, porque você faz um tipo de sensação. É isso aí. Então você faz uma espécie de sessão. Então, você tem um homem que você faz. mas quando ele está mecançar nesse tempo no mundo. Mas o nome é oismo. A . A gente não conhece mais à volta, a gente é a música que tá atuamos, o ritmo. É o chускar no mundo. Então, há a gente que não está, não tem esse chão. O chão fica até a parte de nosso ritmo. E aí, eles, ah, não tem um guitar, o guitar foi a usar o outro, você não tem que não vai ver o outro. Eu sou a gente, mas não tem alguma coisa. Agora, se a gente gostou de falar, A gente não consegue fazer muito mais ou menos escolar. O que a gente não consegue falar isso então, Houve um jogador que temos que fazer mais. Antes de hoje eu era uma música apenas. E depois nós não conseguimos fazer isso. Isso é muito difícil. Não aguenta musica para fazer isso. Olha só gente porque ela está sendo doido. Olha só gente porque a gente depois faz isso. Porque faz isso que não pense à nossa escola. Ela é real. Agora. A maior parte do povo do povo que estivessem, mas não o povo. Então a gente se vê em uma grande língua de raiva. Quando você vê em uma língua de raiva, a gente vê que o povo não é mais. Agora, a gente vê que o povo tem robôs, até que os escutamem. Então, a gente vê como a família, a gente vê que a gente vê que é uma pessoa no sommelou. Como é o Somal? Tem um campo de música que existe em segundo campo. Não tem muito tempo, mas não tem muito tempo. Você tem que falar mais um somal? Você tem que falar sobre o somal? Como é que nós temos, é que nós temos que falar sobre a Somal? Eu sou da África, Somal, Djibouti, Ethiopia, Suda, Eritrea. Nós temos que falar sobre a somal. E se não começou a ser uma pessoa. Mas, a gente acabou de encontrar um dia de jovem. E então foi essa história. O prêmio da 3. Pesciar 5 vólica. A gente faz um dia que não esses Jayes, Você já viu o vídeo em 18, 19, e ela não conseguiu. Você conseguiu me mostrar tudo. Não. E eu vou gravar tudo. Você já viu o vídeo em um vídeo. é aquilo que eu acho que ela não soube. Só por isso eu conheço uma pessoa que rou está com uma Synguseira. A Synguseira, a Jnw, do que é uma música e a Jnw. Mas eu estou com uma mulher que eu soube, a Jnw. Foi uma pessoa que eu conheço a minha pessoa sobre a Jnw. De um filme e atorba de se conhece. Eu soube que eles estão começando a começar a velocidade da Jnw. Tudo bem, então eu falei que eu era bem, mesmo eu não te digo, e que está em fazer um tempo de compôs e a gente tem que se abra em Somal. Então, quando ele começa a fazer isso, a gente tem um tempo de aprendizado e a gente tem que se inscreva no canal, e eu estou feliz com esse foto. A gente tem que me inscreva. Eu digo antes de tudo eu falo o Malatio, um somalista, e que é um sábado, que é um sábado, e eu não sei se que eu sou. Eu sou um sábado ou outro, mas é um sábado. Como eu falo. Eu não sei se que é um sábado, mas eu falo. Eu não sei se que eu falo, mas não sei se que eu falo. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a música tem um experimento para praticar e pesquisar, pesquisar, pesquisar e pesquisar E se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso A oportunidade de fazer isso, a oportunidade de fazer isso Mas há um negócio que ficasse antes, ou seja, o que se transforme entre elas. Como melhorar a obra já é, o seu artigo completo é a música. Você vai ver o seu produto um pouco, uma pessoa para saber o que ele conhecia. Mas as o que a moral do mundo, usou é um negócio de trabalhar. Quando você compreendo uma obra de música, ele vai ter algo tão bonito. Mas o mundo não vai ter tudo, Sejam bem resolvidos para que a gente conheça muito. Eu acho que é um problema. Mas o tempo é de acontecer, isso é um problema. Sim. Eu digo que não vou dizer que ela não vai gostar de ser, porque ela vai gostar disso. Não! Não! A gente vai gostar de ser, Eu acho que ele ainda sou uma criança e eu não sei dar para a sua opção. Quando você confia o meu nome, quando você não consegue muito confiar com a melhoria de nós, você deve falar muito sobre mim. Você deve fazer nada. Quando você fala a professora de professora que não é arana, com música que vocês viram nessa, com música que eu非常に al choix de ter uma opção, para que você tenha terminado o desafio, eu não posso fazer essa opção. Hoje em dia. Depois de usar essa qualidade, não podemos fazer uma maneira correcta mesmo. para fazer umaedeção muito simples. Como você já faz o compositor, o mixor ou o filmástico. Quando você faz o seu background, você faz o seu espaço no seu momento. Não só isso daqui a toda. O que você já faz o professor, que você faz o professor, que você faz o seu trabalho, Eu acho que é muito importante, o tempo é muito simples. É uma maneira simples do que você possa aprender musica. Porque os meus amigos não se conhecem. Eles não estão com as pessoas que me ajudam, mas são muito importantes. Aragon é uma música full-time. Mas hoje é o nosso país. Nós somos o nosso país. Mas hoje é o nosso país. O nosso país. O nosso país é uma política. O nosso país é uma música. Mas quando a gente está na minha casa O que é que eu tinha que ver com a gente é essa música. É uma coisa que eu tinha feito em um país. Eu tinha feito isso. Eu tinha feito isso. Então, em algum lugar de um mundo mais Você pode me dizer que é o que você conhece, o que você conhece. O que você conhece? Então, se você conhece o professor, você não tem o que você conhece? Como você conhece o professor, você conhece o compositor? Bom, a composição é um projeto que eu conheço um projeto Um projeto que eu conheço um projeto Eu conheço um band que eu conheço um compositor Eu conheço uma parte de brass section que eu conheço um sax, trompete, trombone Eu conheço um projeto que eu conheço um projeto Eu conheço uma base, uma guitarra, um instrumento Eu conheço um projeto que eu conheço um projeto Um projeto que eu conheço um projeto deose Um projeto que eu conheço uma parte de tecnologia Eu acho que é muito importante. Mas isso tem que ser um riqueza, tem que ser um riqueza e tem que fazer isso. E o que você já viu, a gente vai cuidar de você, mas você fica acalhando. Você pode fazer isso. Eu falei, se você não tem o riqueza, você não quer dizer que é um compor. Não o que você quer dizer. Você quer dizer que é um riqueza, o que você quer dizer que é um riqueza. Você tem que falar sobre dicha. Você tem que falar sobre você. O que você pensa sobre você? Você procura em um papel que você pensa sobre. Sim, o senhor diz que eu estou falando sobre. À medida que a gente tem algumas coisas sobre isso Como você precisa de nós. A gente tem que se trata a melhorar de vocês. Isso é muito importante. e assim como eu mostrei, é uma informação interessante. Eu mostrei uma informação que eu falo sobre essa informação. Quando eu lembro de vocês, eu falo que é um profissional, quando eu falo uma música, eu falo que eles falaram, quando eu falo uma semana passada, eu falo que eu falo que é uma música alta, uma coisa que eu tenho ouvido sempre. Toda hora que você tenha propunky a informação, vocêאלa que ela faz muito tempo, ela faz o seu povo mesmo, ela ouvir a música, ela faz qualquer coisa. Se você quiser falar com essa comunicação, talvez ela tenha um sentado. Essa unhailsamente amada, então aqui, ela faz o seu sentido. Ela faz o seu sentido e faz o seu tempo. Porque sonar dos sonatas de gafos. Que eles変am o melhor tralho como música, é uma bora de informação, que é um pedido líquido. Se liga é pura da comunidade, e eles usam legais, para que eles façam produtos. Tá bom, o quê que tem, a qual tem um música? Eles querem... é para você. Para você... Mas antes do que você tenha feito a nossa música, os irmãos Fram, eles estão fazendo três momentos de tempo. Mas eles estão fazendo a música, eles estão fazendo muito, muito bem, porque eles estão falando de mim, e eles estão fazendo tudo, eles estão fazendo tudo. Eles estão fazendo tudo, mas eles estão fazendo isso. Então, a composição da descrição, eu abenso a música, e eu vou te dar, Mas nós vamos fazer a minha palavra, e eu vou fazer a minha palavra. Nós estamos fazendo a Corte of Progresso, e nós vamos fazer a minha palavra, e eu vou fazer a minha palavra. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu amor da música, e eu vou fazer a minha palavra, Era uma coisa que eu faço para mim. Eu acho que não vou falar. Mas a gente vai fazer uma música especial, eu acho que não é uma coisa que tá gravando. Foi uma coisa que ela faz com sua composição. Eu digo que é uma composição, que eu não vou falar em casa, ela deve ficar com uma coisa. Eu digo, ela tem uma composição e a fazer a sua composição. Então, eu acho que se tem uma sensação, mas as pessoas que não estão interessados, mas o que é um profissionalismo. Como é que é uma profissionalidade a gente, como é que você quer fazer uma experiência a Bíblia, ela é uma experiência que não se movimenta como é que você não está acreditada. Como você não está acreditando, ela é uma experiência maior. Como você pode fazer, quando você quer fazer uma experiência de uma família, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. neuem apa o cosas outro ou 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 O que você precisa fazer alguma coisa? Então o que você sabe, o que você quer dizer, é que é um pouco mais simples, assim que a gente faz um pouco mais de mais rápido. Então, você vai fazer um pouco mais rápido, 3,4, e a gente faz um pouco mais de mais rápido. Você vai fazer um pouco mais rápido e mais rápido. Ok. O que você vai fazer? Assim, o que eles já estivessem, todas elas são pequenos e se estivessem, E eu achei que essa coisa que a gente responde a música, a música que aprende a música muito rápido em casa para a gente. Então, o que eles acham que eles estão fazendo. A gente faz isso que não tem muita energia. Então viz o que vamos falar, o que temos acusado a música com música, no fim de eu falar comigo. Sim, porém. 3, 1, 1, 1, 4 Então, quando você fala, você vai fazer quatro minutos Certo, então eu vou fazer uma pergunta Então eu vou pegar esse vídeo Não vou pegar esse vídeo Ah, eu vou pegar esse vídeo Vou pegar esse vídeo É um vídeo 1, 1, 1, 1, 2, 4 4, ok Então eu vou pegar esse vídeo Então eu vou pegar esse vídeo Então eu vou pegar esse vídeo 3, 1, 1, 1, 1, 1, 4 Ok, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto